O carro quando ele é miserável, eu conheço várias gente, que é gado, não tem um carro que preste, não é por opção, não é porque é seguro, várias pessoas aí, aí quando morre quem vai raiar, gente que não deu um palmo de trabalho, não fez nada por aquele recurso, é o que eu moro, a gente faz um império, aí vai ver, é um neto que nunca pisou na roça, é um sobrinho que acaba. Moço, eu conheço um cidadão, ele comprou uma, uma touro na época, um touro, ele pegava e botava aqui ó, aquele pano assim, para ninguém pegar, moço, o carro andava era de ônibus, o moço aqui e acolá para não andar no carro, é sério, na hora que ele morreu. Ai, botou logo só um somzinho, ficou assim ó, é meu filho, você aí meu filho, que está constituindo patrimônio e não está usufruindo, vai ter alguém que não fez porra nenhuma pelo patrimônio e vai só, vai só gastar, vai roubar que é dele, né? Tantica, tantica.